E atletas do jiu-jitsu se uniram em promover uma campanha para arrecadar alimentos aos haitianos refugiados aqui em Manaus. Pequeno só no tamanho, Gabriel é um dos ídolos dos amigos no jiu-jitsu e explica como utiliza as técnicas na luta. Incentivo e determinação para esses pequenos não falta. Cleodisson que pratica jiu-jitsu levou a filha para a academia e hoje é uma das lutadoras mais focadas. A empolgação da menina levou o pai e o professor a realizar um curso na escola para mais de 400 alunos. Nós comecemos a chamar as crianças do bairro, os alunos da escola, os colegas da rua também para praticar o jiu-jitsu. Edna Soares acompanha os três filhos para os campeonatos. Essa já é a terceira disputa dos pequenos atletas. Eles queriam e a gente deu a maior força, tanto eu como o pai deles, a gente deu a maior força porque hoje a violência está tão grande e a gente tem que colocar isso para praticar alguma coisa, para tirar da rua. Neste fim de semana, uma academia de jiu-jitsu realizou um campeonato que reuniu atletas de todas as idades. O jiu-jitsu tem conquistado muitos atletas no Amazonas e para praticar o esporte, idade e tamanho não contam. Basta ter disposição e força de vontade. Aqui, os atletas aprendem disciplina, força e solidariedade. O campeonato de hoje é para arrecadar alimentos para os imigrantes que chegam do Haiti. Essa ideia surgiu da minha cunhada, da minha esposa e alguns amigos dela, me procuraram. Peguei e falei, então, vamos fazer. Os alimentos doados foram entregues ao grupo de haitianos que chegou em Manaus na última semana. Música Música Música